Emine Baby tem o enxoval do seu bebê e você vai encontrar tudo o que você precisa. Olha, pode andando. Vem, vem chegando aqui pra você conferir de pertinho. Aqui o enxoval do seu bebê. Eles acabam de receber muitas roupas já de verão, né? Primavera, verão pro seu bebê. A menina fica linda, o menino vai arrasar. A parte de higiene e limpeza do seu bebê você vai encontrar. Poericultura também, mamadeira. Enfim, tudo, os carrinhos aqui, os acessórios. Aqui pro bebezinho ficar à vontade, o cercadinho. Papinha, cadeirão de papinha tem também, o cercadinho. Carrinho pra passear, bebê conforto. Nossa, eu vou ficar aqui o dia todo falando dessa loja aqui. Sapatinho pro bebê. Olha que gracinha. Ah, meu Deus do céu. Essa tamanho do sapato que se apresente. E aqui, olha, aquela linha verão, primavera, verão. Olha a estampa da camiseta, que graça. Agora a gente vai passar alguns preços pra você e vamos começar com essa bolsa aqui. Bolsa bebê, várias cores, saindo quanto cada uma? 7,43. 7,43. Aqui, mamadeirão, cuca com oito peças. Aqui tem mamadeira, tem chupeta, tem funil. E tem um monte de coisa. Tem oito peças, viu? R$ 19,90. E aqui tem a manta, queitinha, assim, pro seu bebê. Várias cores. A quanto? R$ 12,99. R$ 12,99. E agora a gente tem aquele kit pra berço. Oito peças, em lésio. Olha que maravilha. Você leva dois leixóis, uma fronha, uma cabeceira, dois protetores, um trocador e um edredom. Então, tudo isso por quanto? Apenas R$ 43,50. R$ 43,50. E você quer um choval pra batizar o seu filho? Dê uma olhadinha nos vestidos, gente. Cada um mais bonito que o outro. Venha, venha com o tempo aqui pra Emily Baby. Eles estão de segunda a sexta, das oito às oito, sábado das oito às dezesseis. E aos domingos tem também. Você que trabalha durante a semana, vem domingão aqui das dez às quinze horas, não é? Das dez às quinze. Emily Baby, o shopping do bebê. Pode correr, Rua Maria Marculina, 418 Brás. E o telefone? 66-9383-76. Vem pra cá. Tchau.